Eu sou, eu sou pinchadão e ela gosta disso Sobe, eu morro só pra fuder comigo Bora no tatuado, pique devolvido Soco, soco na buceta de bicho Soco, soco na buceta de bicho Soco, soco na buceta de bicho E eu sou pinchadão e ela gosta disso Sobe, eu morro só pra fuder comigo Bora no tatuado, pique devolvido Soco, soco na buceta de bicho Soco, soco na buceta de bicho Soco, soco na buceta de bicho O GLM botou sua porrada seca Eu sou pinchadão e ela gosta disso Sobe, eu morro só pra fuder comigo Bora no tatuado, pique devolvido Soco, soco na buceta de bicho Soco, soco na buceta de bicho Soco, soco na buceta de bicho E eu sou pinchadão e ela gosta disso Sobe, eu morro só pra fuder comigo Bora no tatuado, pique devolvido Soco, soco na buceta de bicho Soco, soco na buceta de bicho Soco, soco na buceta de bicho O GLM botou sua porrada seca Soco, soco na buceta de bicho 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 A CIDADE NO BRASIL